Final de tarde na praia de Atalaia na cidade de Luiz Correia Para um dia normal, movimentada Para um primeiro dia de carnaval, sem muita movimentação O motivo é o grande fluxo de turistas que saíram da praia mais cedo E concentraram-se nas ruas de Luiz Correia Este turista chegou no final da tarde e não perdeu tempo com a criançada Destino principal, tomar banho de mar Tive o prazer de trazer a criançada para conhecer, para conhecer não, para desfrutar desse mazão Estou esperando um bom carnaval, com muita animação E é o que eu já vi aqui na entrada da cidade Muita gente já, agora eu vou esperar para a noite, curtindo os blocos Vindos de vários lugares, eles afirmam que a praia melhorou de forma significativa Está sentindo a melhora, a mudança, né? E é muito bom estar por aqui, é tranquilo ainda, né? A gente está ótimo Sem dúvida, até agora, eu estou gostando Apesar de ouvir muita gente reclamar do litoral do Piauí Já é a terceira vez que eu venho e, sinceramente, não tenho do que reclamar Quem optou por passar o carnaval no litoral piauiense Mais especificamente em Luiz Correia Teve suas vantagens no que diz respeito ao cardápio Pois a orla comporta 82 restaurantes Desses, 42 estão com majoração de preços Acho que os preços são acessíveis realmente, entendeu? Estrutura, acho que deixa um pouco a desejar realmente Mas o atendimento, pelo menos agora, está bom Diferente dos estabelecimentos localizados à beira-mar Que encontrava-se com pouca movimentação A visão dos estabelecimentos localizados nas ruas e avenidas de Luiz Correia Foram essa Bares cheios Som de carros altos E pessoas dando show Em cima de caixas de som Música